E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu cantinho de estudos barra escrivaninha. Foi um vídeo que estavam pedindo bastante. Então, só dando uma geral, a minha mesinha é assim de canto. Então, aqui eu deixo mais os materiais. Esse é o cantinho que eu gravo vídeo, reels. E aqui tem umas tranqueirinhas, digamos, né? Aqui tem três gavetas, ali tem um puff cheio de material e aqui tem um monte de material. Aqui tem caderno, estojo, aqui dentro tem mais um monte de coisa. Vamos começar pelo organizador da Finidec, que tá um pouco bagunçado? Tá, tá um pouco bagunçado, preciso dar uma arrumada, mas enfim. Aqui tem régua, tesoura, tem um marcador de livro, coisa mais fofa que foi a taça que me deu. Eu ainda não usei, mas eu tô esperando começar a ler um certo livro pra usar. Ó, aí tem caneta de patinha de gato, hachi, brush pen, caneta, assim, um monte de coisinha misturada, né? Tem um pouco de tudo aqui. Nessa parte tem um potinho com mini washtapes. Tem umas bem bonitinhas. Aqui é um bichinho que é um carimbo, que veio em um Kinder Ovo. Nessa caixinha tem adesivos de planetas. Nessa caixinha tem clips, washtapes, bloquinho de notas. O que já não tava arrumado vai ficar mais bagunçado ainda. Aqui tem outras washtapes mais relacionadas à galáxia, espaço. Gente, eu sou apaixonada por essa aqui. Ela é muito bonitinha. Aqui tem uns elásticos e discos de caderno inteligente. Aqui tem mais washtapes, mini grampeador, aí aqui tem limpa-tips, é uma borrachinha mais artística, digamos, pra desenhos mais artísticos. Tem borracha, apontador. Esse adesivo eu que colei. É um apontadorzinho da CIS. Aí tem esse saquinho com washtapes. Então, tipo, tá uma baguncinha aqui, mas depois eu vou dar uma organizada. Tem esse organizador acrílico aqui. Muitos desses materiais vocês encontram na Galáxia Papelaria, que é a minha papelaria online. E pra quem quiser conhecer, o link vai estar na descrição. Tô guardando esses papelzinhos aqui, gente. Eu quero fazer um... Uma colagem depois. Depois eu posso mostrar. Vou provavelmente postar no meu Insta, que é ketelinsuares.s2. Ketelinsuares.s2. Ixi. Gente, esqueci meu Insta. Vou deixar aí na descrição. Aqui tem um porta-wash tape, a Tassi que me deu também. Ó, de patinha e de gato. Gente, eu amo essa washi tape. É muito legal. E como já tem a serrinha, é bem legal pra cortar washi tape. E ela também me deu esse aqui, ó. Mais washi tapes do Espaço Galáxia. Sério, gente. Eu sou apaixonada por essa temática. Pra quem me conhece sabe, que eu não paro de falar disso. Aí aqui tem várias washi tapes. Tem até do Nemo, olha só. Tem minhas fitas decorativas da Tilibra. Gente, essa de borboleta é a coisa mais fofa. Também tem na minha papelaria online, ó. É muito linda essa de borboletinha. Essa aqui é a Tassi que me deu. É de estrelinha, muito fofa também. Aqui tem organizador acrílico. Esse aqui também é da Galáxia Papelaria. E fica muito bonitinho pra deixar as canetas. Eu gosto bastante. Aqui tem todas as minhas brushes da Tissi de duas pontas. Aqui tem as brushes Stabilo. Eu tenho todas as cores, as brushes Stabilo. A não ser que lançou alguma nova que eu desconheço. Aqui tem meu kit de Ginza Nano Daniel Pen. É uma brush pen, pra quem não conhece, de ponta pequena. Que ela é muito boa. Tipo, ela tem a pontinha muito resistente, sabe? Eu amo esse kit. Aí eu deixo aqui essas canetas da Emote. Eu acho a estética perfeita, sério. Eu acho que são uma das canetas mais bonitas, assim, esteticamente, que eu conheço. E nesse suportezinho fica a coisa mais linda. Elas são muito boas de escrever. E esse é meu kit preferido, assim. Minha combinação de cor preferida, sabe? Aqui tem um furador. Eu usava bastante pras embalagens da papelaria. Eu parei um pouco porque o papel contact que eu uso eu não achei mais mesmo. Então, por enquanto, eu não tô colocando, mas em breve vai ter. Aqui tem minha Peripage. Pra quem não conhece, é uma mini impressora térmica. Ela não precisa de tinta. Conecta através do Bluetooth com o celular, iPad, computador e imprime o que você quiser. Só que ela só imprime preto e branco. E precisa do papel térmico especial dela. E vocês encontram tudo no site www.peripage.com.br E o site vai estar na descrição também, tá? Se vocês verem meu cupom de desconto GALAXY, vocês ganham R$30,00 de desconto. E, sério, eu super indico. Se vocês pesquisarem aqui no meu canal o vídeo dela, vai ter vídeo explicando certinho. Ela é muito boa e eu recomendo. Aqui tem o meu mini computadorzinho, que na verdade é uma caixinha de som. Eu só não vou conseguir mostrar porque tá descarregado. Mas também carrega na tomada. Ó, faz esses barulhinhos. É muito gostoso. Aí, tipo, conecta pelo celular. Aí, dá pra ouvir música. O som é muito alto, de uma excelente qualidade. Tem joguinho. Dá pra fazer umas imagens em pixels. É uma temática, assim, mais retrô mesmo. É a coisa mais linda, gente. E eu também tenho o cupom de desconto, que é GALAXY. Pra quem quiser, vai estar tudo na descrição, tá, gente? A pele page. Esse aqui, o nome é Divundito. Aqui tem a minha coleção de livro A Seleção. Tem todos aqui. Gente, eu só li três. Falta ler três ainda. Só que eu tava tão corrida que eu não tive tempo. Mas já já vou ficar de férias do trabalho e eu pretendo terminar de ler. Aqui tem minha plaquinha. Ah! Aqui. Só que... É, o meu insta... É esse. Só que não é underline S2. É ponto S2 que eu troquei, tá? Aí, essa plaquinha eu mandei fazer mesmo, né? Tipo, não foi que eu ganhei nem nada. Eu mandei fazer. Foi a Tele Caroline Melo. E aí, eu gosto da minha plaquinha. Mesmo que seja errado, porque eu mudei. Mas eu acho ela super fofinha. Aqui tem um corretivo de sorvetinho. Coisa mais fofa, gente. É o mais corretivo. Aí, aqui tem alguns organizadores. Aqui tem caneta zebra. Aqui tem brush new pen. A Ginza. Essa é a Ginza Nano. Tem a ponta bem pequenininha. Essa é a Ginza. Tem a ponta média, ó. Não é tão grande, mas também não é tão pequena. É uma ponta média, digamos. E aqui tem o meu Swing Cool. Gente, eu amo esse abelo Swing Cool. Olha. Eu gosto do corpinho, gosto do traço, gosto das cores. Nossa. E o meu preferido, o amor da minha vida, tá sendo esse aqui, ó. Minha cor preferida de todas. É muito bonitinho, sério. Eu amo. Aí, aqui esse espaço fica livre pra eu escrever, deixar o iPad, sei lá. Tá livre. Aqui eu deixo o meu aviãozinho do Silvio Santos. Pra quem não conhece, eu sou fã do Silvio. Já fui no programa dele algumas vezes. Teve uma vez que ele jogou o avião. Foi direto na minha mão. E eu guardo ele de lembrança. Pra quem quiser conferir, digita Silvio Santos Katelyn Soares, que vai aparecer no meu outro canal. Eu tenho outro canal que eu posto mais, tipo, patinação, minha vida, vlogs, esse tipo de coisa. Então, vão lá no canal Katelyn Soares, tem outras coisas, né. Nesse canal eu posto mais coisas de papelaria mesmo. Aqui tem os remédios do Nick, meu cachorro. Não todos, porque ele toma bastante remédio, então ele toma mais que isso. Esse aqui é tipo um abajur de galáxia, gente. Você liga ele e faz, tipo, uma galáxia no quarto. Fica muito legal. Aí tem essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha eu ganhei da Bru. E aí tem alguns itens de papelaria, ó. Tem esse bloquinho, gente, bloquinho preto de listinha, to-do list. Muito legal. Tem na galáxia a papelaria também. Aqui, ah, esses adesivinhos que vão de brinde também na minha papelaria. Adesivinhos de planeta que eu também coloco na embalagem, que foi bem fofinho. E aqui tem mais um... Tem uns post-its, uns negocinhos aqui que eu deixo. E aí, só post-its transparente, marcador de página, uns negocinhos assim. Deixa eu já deixar como estava. Porque eu vou deixando as coisas fora do lugar. Aí quando eu vejo, tá a maior bagunça, né? É muito fácil bagunçar, é difícil arrumar. E aqui, por último, tem o meu cofre eletrônico. Só que ele é tão antigo que não tá funcionando direito. Os botões, tipo, tem que fazer muita força pra funcionar. Mas, basicamente, ele funciona a pilha. Se você coloca a moeda aqui, ele identifica o valor da moeda. Você pode colocar a nota aqui que você quiser, só que aí você tem que digitar o valor que você colocou. E aí, tipo assim, tem o saldo. Você clica no saldo, você sabe quanto você tem. Tem função de calculadora, de hora. Você pode colocar o objetivo, tipo, em tanto tempo eu quero guardar mil reais, por exemplo. E aí, tipo, tem várias funções, né? E aí, se você quiser retirar o dinheiro, tem o cartãozinho que vem com ele. Aí você coloca o cartão, digita a senha e abre a portinha. Aí você consegue pegar o seu dinheiro e colocar esse tipo de coisa. Só que como eu falei, gente, é muito, muito antigo. Hoje em dia tem uma versão recente desse aqui, que é tipo, acho que tá uns 500 reais. Na época que eu comprei, acho que não foi nem 200, sabe? Tipo, aumentou muito o preço. Aí eu deixei aqui porque eu acho bonitinho, só que realmente tá ruim, o botão tá ruim de apertar, tá muito antigo. Então é isso. Aí aqui nessa parte, como eu falei, ó, tem meus estojos, mas tá muito bagunçado aqui, gente. Tem coleção de adesivo ali, tem meus estojos, meus cadernos. Inclusive, ativem o sininho das notificações, que eu tô com o Tile Disco aqui, gente. Tile Disco, capa dura. E eu vou fazer um vídeo sobre ele. Não, é esse aqui? É esse aqui. E aí eu vou fazer um vídeo sobre ele, tá? Aqueles antigos que eu tinha capa mole, agora tem capa dura. Então eu preciso fazer um vídeo sobre ele. Aí aqui, ó, tem mais uma baguncinha. Mas é tudo papelaria, ó. Tem livro. Nossa, tem essa coleção também que eu preciso ler. A Rainha Vermelha. Tem esses livros. Ai, daqui a pouco eu arrumo. Enfim, tem esses livros aqui que eu preciso ler também, tá? Até lacrado. E aí tem mais uns itens de papelaria aqui, meio tumultuado. E aqui tem meu puff. Ó. Tem só coisa de papelaria aqui, gente. Muita coisa. Muita coisa. Olha que fofinho esses tufos. Mas, inclusive, eu até já fiz tour pelo meu puff. Então pesquise aí no canal que tem tour pelo meu puff. Tirei tudo que tinha dentro, mostrei tudo. Gavetas, quer ver? Gavetas, eu tenho bagunça, gente, ó. Bagunça. Bagunça. E... Mais bagunça. Aqui tem bastante refio da peripeide. Tem peripeide, pilha. Peixão de celular. Enfim, é isso, gente. Tudo bagunça. Mas o tour foi esse. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam o like. Deixem aí sugestões de vídeo que eu tô fazendo os comentários mais curtidos. Então foi isso. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri